E aí, chegando e curtindo o canal Maxi Gameplay, aqui é o Maxi, manos e fulanos, trago hoje pra vocês mais uma testando a beta. O game que eu trago hoje pra vocês não é nada mais nada menos do que o Ingen 2, é isso aí. É o mod, cara, que é obviamente a sequela do Ingen, do primeiro Ingen, o segundo mod feito pela mesma equipe que fez o primeiro mod Ingen. O mod ainda está em desenvolvimento, mas graças a vocês e a sua confiança, eu já tenho a versão beta disponibilizada. Essa é a primeira versão beta, tá? Então tá tudo bem simples, ainda não tem nenhuma mudança extrema pra te conferir, mas já tem algumas mudanças bem legais que a gente já pode ter uma noção de que o mod será incrível. Essa beta, a gente vai ter construções novas com skins futuristas, a gente vai ter cercas de vidro, e não é aquela cerca com desenho ali azul e tudo mais, não. É um vidro transparente com uma blindagem muito bonita, assim, dando a entender que é um vidro mesmo. Vocês vão ver já já. A gente vai ter árvores novas, a gente vai ter o mod das árvores cocô, é isso mesmo, daqui a pouco já já eu falo sobre isso. A gente vai ter também a noite estrelada, novo som para o ambiente. Agora os dimorfodons serão aqueles pássaros que... deixa eu ver como é que eu posso explicar... Naquele momento que acontece aquele estouro dos pássaros numa árvore, assim, que sai todos os pássaros voando de uma vez. Agora serão dimorfodons no lugar daqueles pássaros. Até nesse mini easter egg os caras pensaram... legal, não é não? A gente vai ter o pântano, que vai ser aquele tipo de árvore que a gente vai poder colocar na água, e quantos a gente quiser, podendo fazer uma floresta bem densa ou um pântano bem legal na água. E a gente vai ter o Burger King, que é uma espécie de McDonald's aí em relação às construções, né? Eu também já disse que teremos construções novas, aliás, construções com novas skins. E por último também a gente vai ter nessa beta a nova grama, que é uma grama muito bonita, porém não vai deixar o seu jogo pesado, vai deixar o seu jogo normalmente como sempre. Aí você deve até estar se perguntando assim, ué Max, mas e os novos dinossauros? Relaxa, por enquanto, nessa beta, mesmo que ela ainda seja exclusiva e o download ainda não esteja na descrição, ainda não teremos dinossauros novos nessa beta. Mas eles vão ser de grande importância para as árvores cocô. Já já eu falo sobre isso. Bom, eu acho melhor nessa de hoje, acho que você já deve até ter reparado uma pequena mudança no designer do jogo aqui, ó. Tá bem legal, tá? Por enquanto sem intro de diferença. Mas é beta, relaxa, tá começando ainda. Futuramente também eu trarei um vídeo explicando melhor sobre o mod, como será a versão final e tudo mais. Vamos no sítio B então, como a gente sempre testa. Concentração. Relaxa aí. Vamos nessa então. Como eu disse, o mod ainda não estará na descrição do vídeo, mas se você tiver interesse em ver, interesse em conhecer como anda o projeto do mod e tudo mais, o link da fanpage vai estar aí na descrição, o link do site Ingen, da página da Ingen, para você ficar um pouco mais atualizado como anda a produção do mod, ok? Por hora, exclusividade, obrigado a vocês. Equipe Jurassic Park Brasil é nóis. Vamos nessa. As mudanças serão apenas essas que eu citei para vocês. Não teremos mudanças, assim, extremas, que mudem completamente o designer do jogo, mas já dá para a gente ter uma noçãozinha de como o mod vai indo. Iniciando aí, a gente já tem aqui uma noção da grama, olha que grama bonita, né? E está bem levinho, não estou tendo perda de quadros, olha só. O céu está padrãozinho, está bonito, a água também, tá? Não tem plugin nenhum. Cara, eu devia ter colocado mais árvores, ah não. Olha as árvores aqui, né? O mesmo tom de, como é que eu posso dizer, cara? De sombrio, podemos dizer assim, do primeiro Ingen. Eu vou deixar 10 segundos com o som de fundo para você poder escutar, saca só. Que legal, não é não? É uma coisa muito legal que a gente já pode perceber nesse mod. Um tom de mais terror, podemos dizer assim. Olha ali o de Morfodon, não sei se vocês podem ver. Eles passaram rápido aqui, acabam não dando para a gente conferir direito, mas acho que quem prestou atenção conseguiu ver rápido. Bom, como não tem ações aqui disponível para mim, eu vou começar ali, meio que construir. Não vou, tipo, construir um parque, mas vou mostrar tudo para vocês. As cercas aqui. Aqui tudo igual. Dando uma olhada aqui na parte mais simples das construções, está tudo desbloqueado. Olha só, a Blue do Jurassic World foi homenageada nesse mod, tá? Vai ser ainda, porque ainda não lançou. É uma... é um holograma, tá? Fica como uma estátua, mas é uma homenagem legal para a Blue. Aqui tem algumas novas skins, as construções estão bem mais legais. Vamos lá, então. Deixa eu só voltar para cá. Os dinossauros coméu, o sítio B, já estão todos liberados. E a gente já pode mostrar detalhadamente para vocês como anda. Vamos lá, então. Deixa eu começar com a cerca aqui, para vocês já terem uma noção de como é. Está de um jeito diferente. Eu vou fazer para cá. Aqui. Ok, agora aqui. Um pouco aqui, está beleza. Olha a serra, que bonitinha como é que ela está. Olha só. E o tom de transparência. Quer ver? Olha as árvores lá atrás. Estão vendo a transparência? Bem legalzinha. Eu achei muito legal da parte da equipe fazer uma coisa assim desse tipo. Uma coisa nova, né? Podemos dizer assim. Faltou mostrar o pântano, né? Olha aqui o pântano. Deixou ele na água. Vou colocar rapidinho para vocês. Olha só que legal. Olha só. Você pode colocar aqui. É uma coisa legal assim para os dinossauros como o espinossauro, né? Que fazem o deslize. E claro, cara. Eu esqueci de falar que os dinossauros terão novos comportamentos. Eu não sei se nesse mod a gente já vai ter isso. Né? Nessa beta. Provavelmente não. Mas na versão final com certeza. Bom, vamos colocar aqui uma entrada. A gente já pode ter uma melhor noção. Olha que skin bonita. Até as cores estão mais reduzentes. Olha o símbolo da Ingen ali, ó. O easter egg do Indominus Rex na porta. Bem legal, cara. Olha os vidros transparentes também. Aquela aguinha ali está bem legalzinha também. Vamos dar uma olhada mais forte aqui no... No escudo. No logo. Olha o logo da Ingen. Ingen mod 2. Bem legal também. Ok? Eu vou dar um corte rápido. E vou dar uma construída aqui num parque. Para a gente não perder tempo. Como é beta, tá? Se fosse um episódio de série comum, eu construiria e explicaria. Mas como é beta e a gente não pode perder muito tempo com ela. Eu vou dar um corte e já já eu volto com o parque mais ou menos pronto. Ok? Vamos nessa. Ok, mano. Dei uma montada rápida aqui. Não é um parque que eu construiria para a série. Mas com certeza para um teste ele fica muito bem. Bom, deixa eu só abrir aqui lá. Rapidinho. Tá bom, 200. Vamos abrir. Ladies and gentlemen. Ok. Beleza. Já está uma estrutura bem bonitinha. Antes que os visitantes comecem a chegar. Vamos dar então uma conferida aqui. Deixa eu ver se eu já coloquei algum dinossauro aqui. Ah tá, já liberei o Triceratopo. O espinossauro eu coloquei aqui. Já colocando aqui os pântanos. Olha só que legal. Na água e tudo mais. Um pouquinho de espaço ali. Vamos lá então conferir um pouco das skins. A gente pode conferir que todas as skins aqui dos itens de construção estão diferentes. Olha o banheiro ali que legal. Como é que está. Aquele tom de madeira, né? Bem legal. Olha aqui. Olhadoro como é que está bonitinho. Observatório. Uma skin bem mais futurista. Eu estou achando bem legal essas skins. Aqui na entrada do parque também. A gente já falou dela. Vamos lá para o Burger King. Uma espécie de McDonald's. Está bem bonitinho também ali com o tom de hambúrguer. Com esse copo aqui. Bem legal, cara. Bem feito o trabalho. Está muito bom até agora. Muito bom para uma beta, né? Se a gente for comparar. Eu já liberei aqui até o carro também para passeio. Daqui a pouco a gente confere a skin do carro também. Esse aqui não mudou quase nada. O balão. Olha o balão que bonito. Não é com esse tom jurássico, mas sombrio. Bem legal o balão também, cara. Muito bom trabalho. Os visitantes já começaram a chegar. O helicóptero mudou. Deve ter mudado um pouquinho a skin. Não muito. Beleza. Os visitantes começaram a chegar. Caramba. Eu acho que eu não coloquei fontes. Suficiente. Daqui a pouco eu coloco. O holograma do Raptor ali. Eu coloquei ali no meio para ficar bem estruturado. Aqui o quiosque comum. Bem legal também. Skin mudada, né? A loja de souvenirs. Ficou legalzinha. Todas têm o escudo da Ingen, tá? Só lembrando. E aqui o Barney. Ficou bem legal a criatividade dos caras, velho. Muito legal aí o trabalho da equipe. Produtora do mod. Futuramente, como eu disse, eu farei um vídeo mais explicativo em relação ao mod. Muito legal também ali o... Como é que é? O item aqui de descanso, né? Eu nem me lembro o nome muito bem. Bom. Ah tá. Vou aproveitar que começou essa chuva fraca. E já aproveitar para mostrar o céu estrelado. Olha que bonita essa paisagem. Olha, cara. Que lindo, meu. Olha que beleza. Olha só isso. Muito legal mesmo essa parte aqui do céu estrelado. Capricharam bem. É assim que a gente gosta, né não? Eu ia falar das árvores. Cocô. Elas acontecem quando os dinossauros de grande porte cagam. Simplesmente assim. Fazem cocô. Tem o mod baby? Eu não sabia disso. Caramba, velho. Eu adoro esse mod baby. Que alguns dinossauros saem menores como se fossem filhotes, né? Muito bonito esse céu estrelado aqui. E assim, foi substituído, no caso pela chuva fraca. Vai chover fraco normalmente. Porém, o céu ficará estrelado. Ficará à noite. Bom, deixa eu ver aqui. Acho que eu vou ter que colocar algumas coisas aqui no parque. Já já eu dou um corte e coloco rapidinho. É bem legal. A gente vai esperar aqui então algum deles defecar. E a gente já confere as árvores cocô. Eu vou liberar aqui. Que tal Parasaurolopus? As skins estão iguais, tá? O JPLG padrão. Porque nessa beta ainda não temos novas skins ou novos dinossauros. Futuramente nas betas com certeza haverão, né? Podemos dizer assim. Bom, por hora tá de boa. Muito da hora essas cercas transparentes. Cara, sensacional, meu. Tem tudo pra ser um grande mod. Tem tudo pra fazer bastante sucesso aí entre a gente. Bota mais alguma fonte aqui. Vamos ali. Espalhar um pouco de fonte. Trilha sonora da hora. Já disse isso em outros vídeos. Vamos lá então. Vamos colocar aqui umas lixeiras. Uma aqui, uma aqui. De boa. Não pensei muito na estrutura, né? Eu sempre prezo a estrutura do parque. Porém esse aqui eu fiz mesmo só pensando no teste rapidinho. Demorou uns 15 minutos só fazendo. Não, não foi nem isso. Foi uns 5 minutos. Aproveitar também pra mostrar o carro aqui pra vocês. Olha que legal tá a skin do carro. Prefiro essa do que a padrão. É mais bonito até que a girosfera se for pra gente comparar. Realmente. Como foi caprichada a skin do carro, cara. O nome tá avesso. Não sei se foi algum erro ou se é assim mesmo. Nessa porta tá certo e nessa não tá. As árvores ali estão diferentes também. Olha só. Tem árvores diferentes. Não tem simplesmente as árvores cocô como atrações de diferença. Podemos dizer assim. Beleza. Acho que só faltam as árvores cocô mesmo. Não tem mais o que a gente ver. Deve ter gente até rindo de tanto eu falar árvores cocô aqui, né? Elas acontecem assim que os dinossauros fazem cocô. Simplesmente é isso. Vamos aguardar então por enquanto. Ficar de olho no espinossauro ali também. Ele pode fazer alguma coisa aqui no pântano, né? Tipo deslizar pela água. Eu não sei se o novo comportamento já foi aplicado. Mas não custa nada a gente ficar na expectativa. Por enquanto o parque tá funcionando bem. Tá fluindo bem. Já temos aí quantos visitantes? Já temos 16, 17. Tá enchendo. Tá enchendo de visitantes, né não? Eu só conferir aqui. Beleza. Tudo aberto. Vamos só ficar na expectativa. Legal também as skins dos personagens ali no canto, né? Bom. Vamos aguardar então. Ok, ok. Tivemos a nossa primeira árvore cocô aqui. Olha o tamanho dela. Finalmente tivemos uma árvore que é maior que o Brachiosauro. Bem legal a ideia, cara. Parabéns aí. Não sei se foi o Fernando da equipe Jurassic Park Brasil que teve a ideia das árvores cocô. Mas eu achei bem legal. Porque assim... Exclusivo. Você não vai ver isso aqui em outro mod. Então quando a ideia flui bem, ela faz sucesso. Não é não? Mod Baby concorda muito bem. Voltando a falar disso também. Cara, é isso. Bem legal. Normalmente os Brachiosauros são os primeiros a fazerem cocô. Só que parece que ninguém fez. E chuva de novo. Vamos ter bastante chuva fraca. Vamos finalizar a noite então. Vamos ficar no aguardo aqui pra ver se algum deles faz. Bom, manos. Por hoje é só. Espero sinceramente que a Beta tenha feito já um sucesso aí entre vocês mesmo. Que por enquanto a gente ainda não tenha novos dinossauros. Olha a árvore cocô aqui. Duas, né? Cara, incrível. Sensacional. Ah, meu Deus. Vamos ficar então no aguardo. Já já eu trago mais vídeos em relação a esse mod e outros mods que também estão em produção. Tem muito mod legal vindo aí pelo segundo semestre de 2017 também. Fiquem ligados no canal Max Gameplay para mais vídeos em relação ao mod e a outros mods também. Como eu disse, por hoje é só. Espero sinceramente que todo mundo tenha gostado da Beta. E esteja agradando todo mundo por enquanto. Porque só vem novidade daqui pra frente. Não esqueça então de me seguir nas redes sociais. Curtir a fanpage no Facebook. Se possível, favoritar e compartilhar. Claro, não esqueça de deixar o seu like. Comentar o vídeo. E se inscrever. Se você ainda não se inscreveu. Tchau, Tom. Obrigado a todos. Mesmo pela audiência. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu. Valeu. Obrigado. Tchau, Tom. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.